Oi pessoal, Mabel aqui para mais um vídeo da nossa série sobre auxílio emergencial. Pessoal, no vídeo de hoje iremos estar trazendo o calendário dessa semana para tirar qualquer dúvida que ainda existam para algumas pessoas, ok? Pessoal, é importante entender que existem três calendários diferentes de pagamento. Um são para as pessoas que recebem o Bolsa Família. O outro é para as pessoas que são inscritas no Cadastro Único, porém não recebem o Bolsa Família. E o terceiro é para as pessoas que não estão inscritas no Cadastro Único, automaticamente também não recebem o Bolsa Família e fizeram a solicitação pelo aplicativo ou pelo site. Agora a gente vai olhar direitinho as datas. Ontem, dia 14 de abril, foi liberado para as pessoas que têm conta no Banco do Brasil e para as pessoas nascidas em janeiro que fizeram a conta digital na Caixa, certo? A partir do meu dia de ontem já foi começando a liberar. Hoje, dia 15 de abril, foram pagos, estão sendo pagos as pessoas que foram nascidas em fevereiro, março e abril e vão receber via a proposta digital. Amanhã, dia 16, vai receber as pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto. Dia 17, vão ser as pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro. Elas também receberão via a proposta digital da Caixa e estão no grupo que são cadastradas no Cadastro Único, porém não recebem o Bolsa Família. Agora a gente vai ver das pessoas que recebem o Bolsa Família. Pessoal, como já foi explicado nos vídeos anteriores, quem recebe o Bolsa Família não precisaria estar fazendo a solicitação. Ontem, dia 14 de abril, foi liberado para as pessoas que têm conta no Banco do Brasil e para as pessoas nascidas em janeiro que fizeram a conta digital na Caixa, certo? A partir do meu dia de ontem já foi começado a liberar. Vai cair automático no seu benefício. E essas pessoas que já recebem o Bolsa Família, elas vão receber o auxílio emergencial conforme já recebem, elas já recebem esse benefício do Bolsa Família mensalmente, pelo final do cartão, pelo NIS, como todo mundo sabe, que é o último dígito daquele númerozinho que tem embaixo do cartão. Quinta-feira, dia 16, serão pagos os beneficiários do Bolsa Família com o final 1, o último número do NIS, 1. Na sexta-feira, dia 17, serão pagos os beneficiários com o final 2. E para as pessoas que não estão cadastradas no Cadastro Único e também não recebem o Bolsa Família, mas que fizeram sua solicitação via o aplicativo ou pelo site, Hoje, dia 15, foi começado a mandar as mensagens de aprovação ou reprovação. Os valores vão ser pagos dia 16, quinta-feira. Ou seja, para as pessoas que fizeram a solicitação pelo aplicativo ou pelo site, hoje, dia 15, já foi começado a mandar as mensagens de aprovação ou reprovação. E os valores vão começar a ser pagos a partir de amanhã, dia 16, quinta-feira. Na conta indicada, que a pessoa indicou na hora da solicitação, ou pela poupança digital da Caixa. Ok? Esse é o calendário para essa semana, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que a gente vai procurar responder nos próximos vídeos. E, pessoal, se alguém de vocês, por acaso, for aprovado nesses dias, mandem para a gente o print lá no nosso Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, para a gente estar podendo mostrar e tirar dúvida de mais algumas pessoas que vieram a surgir. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho para não perder as próximas novidades. E, pessoal, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho para não perder as próximas novidades.